Gionis Manuel, obrigado pela tua presença aqui. Olá, Mauro, bom dia. Bom dia para todo o público da Fórum. Um prazer estar com você, Mauro, nessa volta das suas férias. Estou vendo que você está bronzeado, pegou uma praia. Espero que tenha curtido bastante. É isso aí. Você vai à praia sempre em Recife, não? Rapaz, eu deveria ir mais, porque eu moro relativamente perto da praia, né? Enfim, 20 minutos. Só que as obrigações de trabalho barra militância têm me impedido. Eu voltei de São Paulo muito doente, passei uns nove dias arriado. Agora eu estou voltando ao normal. Acho que esse final de semana eu vou à praia tentar pegar uma cozinha. Precisa. Você passou de gripe? Rapaz, eu tive gripe, uma gripe muito forte, junto com a inflamação da garganta. Acho que pelo tempo seco em São Paulo. E para piorar sintomas da idade, Mauro Lopes, meu joelho deu um jeito, estourou. Aí eu passei uns dias com o joelho também meio arriado. Ficar velho é um negócio muito difícil, né? Que velho homem. Esse cabelo, essa barba aí. Que idade você tem, Jones? Tenho 34. Imagina! 34, meu. Eu tenho só 30 a mais pra você. Vambora. Cara, mas o joelho é complicado, o joelho é complicado. O cara puxa muito ferro, levanta, faz muito leg press, como a gente fala, isso aí dá pra onde o joelho. Exatamente. Isso aí. Jones, bom, eu tenho, eu separei dois assuntos, na verdade três, pra gente conversar. Agora até as 10 da manhã, um pouquinho mais. O primeiro que eu queria conversar contigo é algo que me estranha. A gente falou outra coisa, né? De como a esquerda brasileira tá fazendo um caminho talvez parecido com a social-democracia europeia. É cada vez menos esquerda. E algumas coisas que nos espantam. Eu ouvi essa reportagem aqui do site do PT. Lá na Assembleia Legislativa Gaúcha, quando o Edgar Preto, que agora é o presidente da Conab, era um dos nomes cogitados nos bastidores pra ser o interventor federal lá no Rio Grande do Sul, ou ministro do Rio Grande do Sul, mas acabou sendo o Paulo Pimenta, né? Ele foi candidato a governador no Rio Grande do Sul e em 2022, tá indo lá pequenininho, 23 de junho de 2022. Ele falou o seguinte, o regime de recuperação fiscal é um péssimo negócio para o Rio Grande do Sul, fez uma crítica contundente à renegociação da dívida do Rio Grande do Sul, que foi basicamente o padrão de renegociação da dívida dos estados implementado, implantado pelo Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro. ele levantou produção, sempre, todos os candidatos do PT, economistas do PT, sempre se insurgiram contra esse regime de recuperação fiscal, que é o que está em vigor. O Rio Grande do Sul hoje paga sua dívida de acordo com esse regime. Aí teve a votação na Câmara dos deputados e deputadas da questão desse projeto do governo de dar uma folga aí durante três anos, reduzir juros, dar dívida lá do Rio Grande do Sul, e mais ou menos estabelecendo um modelo como esse para casos de eventual calamidade pública em outros estados, que infelizmente a gente sabe, pela crise climática haverá. E aí, surpresa geral, houve uma proposta de uma anistia da dívida, uma proposta de uma anistia da dívida defendida pela bancada do Rio Grande do Sul. E aí fiquei surpreso, porque eu esperava que a proposta de anistia da dívida fosse apoiada pelo PT, pelo PSOL, pelos partidos de esquerda, de uma maneira geral. Não foi o que aconteceu, ao contrário, quem apoiou essa proposta antineoliberal foi a direita. Então, olha aqui a orientação das bancadas, porque isso aqui foi uma emenda ao projeto, que não era, então, apenas dar uma moleza, era fazer anistia efetivamente. Então, orientação das bancadas, orientação do União Brasil da frente lá, União Brasil, PSDB, Cidadania, não. MDB, PSDB, Republicanos e Podemos, liberou. PL, sim. A frente PT, PC do BPB, não. PSB, não. PSOL, Rede, não. Novo, sim. A maioria votou não e a minoria, sim. A oposição votou sim e o governo votou não, pela anistia. Só que aí você vai olhar o quadro de votação, o quadro de votação mostra uma insubordinação à lei dos parlamentares, né? Porque este cenário de indicações teria dado uma maioria esmagadora para não ter anistia. Mas o não ter anistia venceu por apenas 223 a 184. Praticamente solitária, na esquerda, foi a Fernanda Bilchiona para votar a favor da anistia. Eu queria ouvir que informações mais você tem sobre isso e sua interpretação em relação a esse caso. Perfeito, Mauro. Vamos lá. Acho que a primeira nota a começar é dizer que a deputada, a Fernanda Bilchiona, ela vem tendo uma postura exemplar desde que começou a tragédia no Rio Grande do Sul, uma postura combativa, uma postura muito coerente e corajosa. A Fernanda, assim que começou a tragédia, ela formulou com a equipe dela um projeto muito bom, Mauro. Todo mundo deveria ler o projeto de regime de recuperação socioambiental. O projeto que a Fernanda Bilchiona apresentou parte do pressuposto do cancelamento da anistia total da dívida do Rio Grande do Sul, condicionando isso a o caixa que seria liberado ser feito investimentos socioambientais de reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, que esses investimentos, Mauro, eles seriam elaborados e passariam pelo crivo na execução do Ministério do Meio Ambiente e da Fazenda. Então, não era só entregar dinheiro na mão do Eduardo Leite. Isso passaria pelo controle dos órgãos federais, particularmente do Ministério que anda bem desprestigiado como Ministério do Meio Ambiente. E o Rio Grande do Sul, inclusive, poderia ser um modelo nacional de um outro padrão de urbanismo e de desenvolvimento, percebe? Então, cancelava a dívida, liberava bilhões em caixa potencial para investimentos socioambientais com o controle do Ministério da Fazenda e do Ministério do Meio Ambiente. Conectado a isso, suspendia todas as privatizações no Rio Grande do Sul e colocava em debate, inclusive, rever as privatizações. Então, o projeto... Ou seja, primeiro, não era uma doação para o Eduardo Leite, né? É um projeto com controle, né? Com controle, com critérios muito claros, muito transparentes. Assim, salva de palmas para a equipe da deputada Fernanda, que em poucos dias formularam um projeto muito bem escrito, muito bem formulado, assim, critérios claros, objetivos, transparentes, bem definidos, o que é investimento socioambiental, como é que seria operacionalizado esses investimentos, como é que seria a formulação de projetos, como é que seria o controle desses recursos. O que foi que aconteceu? E veja, são palavras minhas, não da deputada Fernanda. Ao meu ver, aconteceu uma covardia com ela. A própria bancada do PSOL não deu o apoio necessário. Fernanda ficou descoberta de apoio político. Houve, ao meu ver, um narcisismo das pequenas diferenças nas esquerdas. Não quiseram que a deputada do Rio Grande do Sul assumisse o protagonismo no âmbito nacional. Então, abafou-se a opinião dela. Ela, inclusive, nem conseguiu as assinaturas necessárias, Mauro, para conseguir apresentar, por exemplo, uma emenda na votação da questão da dívida do Rio Grande do Sul. Então, assim, faltou apoio na própria bancada do PSOL. O conjunto das bancadas progressistas também ignorou o debate. O governo Lula caiu numa armadilha. E, assim, isso já vai estar na mídia burguesa provavelmente hoje. Mas o Eduardo Leite, ele assegurou de boca para o Fernando Haddad que aceitava a proposta de suspensão da dívida por três anos e ia ficar por isso mesmo e não ia mais falar do tema. Ele descumpriu o acordo. Está verbalizando que é preciso mais, que é preciso cancelar a dívida, anistiar totalmente a dívida. Então, o governo caiu numa armadilha. Toda bancada progressista fica em silêncio, um silêncio covarde, incúmplice. A extrema-direita, ela vai e faz o óbvio. Ela percebe o seguinte. A proposta da Fernanda, embora com pouca repercussão, foi muito bem aceita, onde ela chegou. E aqui tem um contexto que é importante explicar para quem não é do Rio Grande do Sul. Gente, desde 2014, o grande tema que é empurrado pela mídia burguesa com uma grande questão do Rio Grande do Sul é a questão da crise fiscal, a questão da dívida do Estado. Então, o governador José Ivo Sartori, por exemplo, se elegeu com a promessa de que é resolver o problema da dívida com um bordão, precisamos aplicar remédio a marco. Então, na eleição de 2014, na eleição de 2018, na eleição de 2022 e no dia a dia, pela própria mídia burguesa, é mostrado para o povo do Rio Grande do Sul que a questão da dívida estadual é o grande problema da economia do Estado, com a dívida que supera os 90 bilhões de reais. A extrema-direita, vendo que a esquerda deixou essa bola quicando, ela vai lá e apresenta um projeto de anistia total da dívida. E aí, a esquerda vota contra, com a exceção honrosa da Fernanda Merchiona, que, repito, uma leoa, se de coragem, ficou quase que isolada ali. A esquerda vota contra. E o que acontece ontem? A extrema-direita começou uma campanha nas redes sociais dizendo, infelizmente, dizendo a verdade, que é, a esquerda votou contra a anistia, a dívida. Isso é verdade. Ontem, a página do PT na Câmara, ela estava dizendo, não acreditem em fake news, o PT votou pela suspensão da dívida por três anos. Não, mas, veja, é verdade que o PT votou contra a anistia. É verdade que o PCdoB votou contra a anistia. É verdade que o PDT votou contra a anistia. Que o PSB votou contra a anistia. Que o Rede e o IPV votaram contra a anistia. Infelizmente, isso é verdade. E aí, veja, Mauro. Ontem, ninguém é obrigado a entender de finanças públicas. Perfeito. Agora, é importante abrir a mente para ouvir. Ontem, quando eu estava falando sobre isso, muita gente dizendo assim, ah, João, mas isso vai quebrar a União. Vai faltar dinheiro para a saúde e a educação. Gente, presta atenção. Explicação bem rápida sobre finanças públicas. O arrecadado com a dívida dos Estados, que é basicamente os juros, ele não entra para o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário? É o gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, meio ambiente, funcionalismo público, previdência e etc. Esse dinheiro arrecadado vai para a conta única do Tesouro do Banco Central e ele serve para juros e serviços da dívida pública da União. Para o saco sem fundo da dívida pública da União. Então, presta atenção. Isso é quase que uma transferência fundo a fundo do rentismo. O pagamento de juros das dívidas públicas dos entes subnacionais, prefeituras e governos estaduais vai para o saldo da conta única do Tesouro do Banco Central e serve para a União pagar juros da dívida pública federal. Então, veja, é mentira. A gente tem tratado muito desse assunto aqui com o Paulo Crias e ele tem explicado isso sistematicamente e diz o seguinte. Primeiro, no Brasil tem dois orçamentos. O orçamento dos ricos, que é esse que você falou, que é para pagar os juros da dívida. E o orçamento dos pobres, saúde, educação. E aí, a mídia, de uma maneira geral, a direita, o Haddad e essa turma só fala de cortar o orçamento dos pobres. O orçamento dos ricos ninguém fala em cortar. E isso é uma imensão, porque até a crise da dívida nos anos 80, não tinha dois orçamentos, era um orçamento só. Aí eles separaram. Aí a elite neoliberal separou e nunca mais tendo ouvo o Haddad falar sobre pagamento de juros da dívida. Ano passado, gente, 750 bilhões do dinheiro do Caixa do Estado foi para pagar os ricos, os muito ricos, os milionários e os bilionários, que é quem tem título da dívida. Mas aí não tem teto de gasto, né, Jônica? Exatamente. Então, veja, é falso que, ah, se anistir a dívida do Rio Grande do Sul, outros estados vão querer, e aí isso seria um problema fiscal. Não seria um problema fiscal. Aliado a isso, preste atenção, o argumento aqui é central. Há um critério no debate jurídico sobre isonomia. Então, ah, se anistir a dívida do Rio Grande do Sul, outros estados vão querer. Então, esse próprio debate jurídico de isonomia, se fosse aprovado o projeto da Fernanda Marquiona, os outros estados brasileiros iam ter que ter uma anistia da sua dívida pelo mesmo critério do projeto da Fernanda. Não se poderia ter uma anistia, desde um ponto de vista jurídico formal, um critério da anistia da dívida em outra modelagem jurídica que não aquela aprovada pelo Rio Grande do Sul. Gente, isso seria ótimo. Isso liberaria bilhões de investimentos públicos, sociais e ambientais para moradia popular, para pessoas em áreas de risco, para planejamento urbano, para despoluição de rios, para reflorestamento e etc. E isso turbinaria, inclusive, a força do Ministério do Meio Ambiente que, pelo projeto da Fernanda, tem um papel central na formulação dos projetos a serem aplicados o recurso e daria lastro concreto para a extensão, daria lastro concreto para o discurso ambiental do Lula, porque aí o Ministério do Meio Ambiente seria turbinado de uma capacidade interventiva de investimento como ele nunca teve na história do Brasil. Então, assim, seria ótimo se outros estados quisessem também o perdão da sua dívida. Aliás, Mauro, veja, a gente vive hoje uma... Mas aí, na prática, você reordenaria o modelo econômico brasileiro. Exatamente, sabe? E, assim, turbinaria o investimento público, impactando, inclusive, na popularidade do presidente Lula. Porque ficaria muito clara para a população que está se tratando de investimentos promovidos pelo governo federal. Veja, gente, a gente tem uma crise da dívida dos entes subnacionais, governos estaduais e prefeituras. Com exceção de algumas poucas prefeituras, como as que recebem rótice do petróleo, como Maricá, ou prefeituras que têm um orçamento muito grande, como é o caso da prefeitura de São Paulo, boa parte dos municípios brasileiros está com um problema gigantesco de fluxo de caixa, problemas fiscais, e os estados brasileiros, especialmente no sul e sudeste, também estão quebrados. Uma coisa que o Ciro Gomes levantava muito nas últimas duas eleições, e que nesse ponto ele está certo, não é porque o Ciro Gomes falou que tem que renegar não, que é essa crise fiscal dos estados é uma oportunidade. É uma oportunidade de celebrar o debate nacional sobre o pacto federativo, chamar a responsabilidade aos governadores por um processo de renegociação barra anistia de dívidas, em troca de liberação de caixa para investimento, em troca de apoio dos governadores, pressionando as suas bancadas para mudanças legislativas, destravando impasses no Congresso. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia, por exemplo, ter convocado as cadeias de rádio e TV, declarado apoio público ao projeto da deputada Fernanda Marqueona, chamado a responsabilidade do Congresso para aprovar esse projeto e convocar um grande debate nacional sobre endividamento fiscal dos entes subnacionais, criando um programa de renegociação barra anistia de dívidas, liberando bilhões em investimento e colocando em troca, e colocando em troca, que para potencializar esse processo era necessário mudar as regras fiscais e, ou, por exemplo, Mauro, por exemplo, rever o Estatuto de Autonomia do Banco Central para que o governo voltasse a ter um controle sobre a política monetária, consequentemente, a taxa Selic, e desse uma estancada nessa sangria de recursos públicos no gasto financeiro do Estado. Há uma mentira, Mauro, que é assim, não tem correlação de forças para nada. Veja, o Congresso é objetivamente conservador, isso é inegável. Só que o Congresso conservador não vive numa bolha, numa redoma, isolado da conjuntura e das pressões na sociedade. O grau de destruição no Rio Grande do Sul e a dramaticidade que foi criada criou uma possibilidade objetiva para emparedar o Congresso e forçá-lo a questionar a lógica de austeridade. Só faltava a liderança, o debate político para colocar isso em tela. Veja, é mais uma oportunidade perdida. A tragédia no Rio Grande do Sul, e não estou dizendo que é um lado bom da tragédia, não, gente, não existe lado bom da tragédia. A tragédia no Rio Grande do Sul, infelizmente, abriu a oportunidade de fazer um debate sério sobre a política fiscal, sobre o investimento público e, consequentemente, o endividamento dos entes subnacionais. Essa oportunidade foi propositalmente perdida por uma ação do ministro Fernando Haddad, liderada por ele, mas consentida pelo presidente da República, evidentemente, que ficou novamente à direita do Congresso Nacional. Veja, vocês falam que esse Congresso é o Congresso mais reacionário da história do Brasil. O ministro da Fazenda, em vários e vários momentos, tem ficado à direita do Congresso Nacional. E agora, isso foi um exemplo categórico, se perdeu a oportunidade, Mauro, se perdeu a oportunidade de partir para uma ofensiva na política econômica, que por mais que a Febraban, a Faria Lima, a Fiesp, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, cheiassem, era muito difícil no contexto do Congresso que se evitasse um avanço de uma proposta antifiscalista. Sabendo disso, inclusive, é por isso que o Arthur Lira fez um acordo com o governo Lula para voltar o mais rápido possível à suspensão só com três anos da dívida do Rio Grande do Sul, justamente para votar o mais rápido possível e encerrar o tema e acabar a pressão. E como a gente viu pelo placar de votação, mesmo com o Arthur Lira atuando colado com o governo, eles quase que perdem a votação e aprovaram a anistia da dívida do Rio Grande do Sul. Olha isso aqui, gente. 184 deputados votaram a favor da anistia da dívida do Rio Grande do Sul que, necessariamente, ia criar um efeito cascata a nível do debate nacional. Percebe? Então, veja, é muito gostoso o mito, é muito gostoso o mito de que o Congresso impede de governar, que o Congresso impede tudo. Veja, o Congresso é um problema, mas também é um problema uma escolha de política econômica neoliberal, fiscalista, ortodoxa, de austeridade que se nega a aproveitar as oportunidades da conjuntura. E aqui não tem nada de sonhador, não, gente, é concreto. Eu estou lendo aqui os comentários dizendo que estou sendo sonhador. Não, isso é uma oportunidade concreta, está aí os números, está aí a prova. Eu só quero reivindicar um exemplo histórico, Mauro, que eu acho que é... 184 votaram sim. Isso. Se metade da bancada do PT, do PSOL, do PSB, do PDT, da rede, metade, hein, votassem a favor, já tinha aprovado. Exatamente. Então essa história da correlação de forças, essa história aí, vamos pegar leve, essa história de correlação de forças, tem um pouco de mistificação também, né, dessa história da correlação de forças. Totalmente. Não, o exemplo histórico que eu ia lembrar, que até hoje tem gente que diz que o Brizola apoiou o Fernando Collor depois que ele estava na presidência, que não foi bem assim a história. Mas o que aconteceu? Quando o Collor começou a perder base social, a perder legitimidade, o Rio de Janeiro tinha um problema de dívida estadual com a União gigantesco, né? O que é que o Brizola faz, por exemplo? Ele vai até o Fernando Collor, faz uma renegociação da dívida do Rio de Janeiro, consegue um volume de caixa para investimento gigantesco para alavancar as iniciativas do seu governo, em troca, arranca do Fernando Collor um compromisso com ele fazer escolas de tempo integral no modelo CIEPS do âmbito federal, que é o famoso CIEACS, não sei quem é, e aí o Collor sai construindo escolas de tempo integral do modelo federal, e o Brizola dizendo assim, em troca, em troca, eu vou defender a legitimidade da presidência, não vou defender necessariamente o seu governo, eu vou defender a legitimidade do cargo da presidência. Então, olhou a oportunidade de uma conjuntura muito desfavorável, auge do neoliberalismo, um problema fiscal, foi lá, carou o problema, conseguiu bilhões para investimento, agora a gente tem uma conjuntura semelhante, era o momento de ir para cima, era o momento de ir para cima e conseguir uma virada de mesa em muitos aspectos na política econômica, no debate econômico dominante. Mauro, tem uma coisa, estava debatendo com o José Genuíno, veja, estava debatendo com nenhum sonhador neófito na política, era o José Genuíno, e a Rita Coitinho, e aí a gente estava debatendo que é inexplicável, não reclamem comigo não, vocês não gostam de mim, reclamem com o Genuíno que é petista, é inexplicável como o governo Lula, por exemplo, não convoca as cadeias de rádio e TV para falar com... falando com ele aqui em terça-feira, meu, o governo Lula está achando que vai ganhar a guerra da comunicação com a extrema-direita debatendo nas redes sociais? Meu Deus! E assim, Mauro, é prerrogativa, é prerrogativa do presidente, para a legislação brasileira, se o presidente quiser toda semana, atenção, gente, pelo amor de Deus, se o presidente quiser toda semana convoca as cadeias de rádio e TV em horário nobre, na segunda-feira, vai começar a semana do povo trabalhador brasileiro, vai estar na segunda-feira, oito horas da noite, o presidente vai falar para a nação, e aí se ele quiser fazer isso toda semana, ele pode fazer isso, até não mudarem a lei, isso é permitido, percebe? Então, assim, é inexplicável, é inexplicável como, na maior crise da história do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais importantes da federação, e que chamou a atenção nacional, e que abre uma oportunidade histórica para fazer um debate sobre o neoliberalismo, sobre a austeridade, sobre essa dinâmica produtiva do capitalismo independente brasileiro, pautado no agronegócio, na mineração, que tem como consequência desregulamentação ambiental em massa, degradação, poluição, desmatamento, e todas as suas consequências, como se perde essa oportunidade. Gente, botem a mão no coração, pelo amor de Deus, está passando, como diria um famoso gaúcho, um cavalo encilhado, e essa oportunidade está sendo perdida por escolha, o que é inacreditável, percebe? Gente, o problema é o seguinte, vão se construindo mistificações, e nós, falando nós, segmentos cada vez mais ponderáveis da esquerda, vão engolindo essas mistificações. Então, por exemplo, uma mistificação é que assim, é que as redes sociais hoje dominam a comunicação no país. Claro, todo mundo tem lá seu celular, está nas redes sociais, ok, mas as redes sociais, elas não são um meio em si mesmo, elas estão originadas nas plataformas, que são controladas pelo grande capital, que são aliadas ao Elon Musk, que é o maior exemplo, mas o mesmo vale para o YouTube, o mesmo vale para o Facebook, o mesmo vale para o Google, aliadas hoje, na prática, no mundo inteiro, com a extrema direita. Então, este é um terreno onde nós nunca venceremos, nunca venceremos. A esquerda nunca vencerá, e não é uma questão de competência, é uma questão do modelo, do modelo econômico comunicacional. Agora, nós estamos no país, e aí fica essa conversa, não, que é rede social, rede social, o que manda na comunicação é a rede social. Gente, 96% dos domicílios no Brasil tem uma televisão que assiste TV aberta. As rádios atingem 85% da população brasileira. Então, quer dizer que vocês acham, tem alguém que acha que é mais importante de o Lula fazer o programa lá que ele fazia por invenção do Paulo Pimenta na terça-feira de manhã no YouTube do que fazer rede nacional de rádio e televisão? Não entendeu nada sobre o Brasil, sobre a comunicação e sobre a população brasileira. Por favor. E assim, né, Mauro, a estratégia deveria ser usando as redes sociais como elemento subsidiário. por exemplo, o presidente dá a declaração para as cadeias de rádio e tv nacionais numa segunda-feira à noite. E aí, a comunicação digital passa a semana repercutindo os principais... Severeiro e verano. As relações e as principais propostas. É assim, você pauta o debate. Inclusive, com um aspecto que é... Você faz isso, por exemplo, numa segunda-feira, na terça-feira, no metrô, no trem, no ônibus e tal, o assunto vai ser o presidente, vai ser o que o presidente falou ontem, percebe? Então, assim, Mauro, a conjuntura, ela é difícil, a correlação de forças, ela é difícil, só que existe um aspecto que é negar sistematicamente o uso das oportunidades que aparecem por causa de um conservadorismo intrínseco e uma alergia ao conflito. Quem é mais velho ou estudou vai lembrar que nos debates congressuais antigos do PT, em obras, por exemplo, de grandes pensadores como Florestan Fernandes, se falava de chegar à presidência não para buscar uma governabilidade em si, mas chegar à presidência para ter melhores condições de luta da classe trabalhadora, considerando que, historicamente, no Brasil, há muita concentração de poder no Executivo Federal. E aí, por exemplo, quando chega na presidência, não se usa as prerrogativas que tem um próprio presidente. Então, assim, é inexplicável, pelo amor de Deus, essa lógica protocolar e formal do presidente só falar com a nação em datas formais comemorativas com um discurso bem pouco político, né? Assim, isso não faz sentido. Isso não é a prática, inclusive, não é a prática na Argentina, não é a prática na Venezuela, não é a prática no México, não é a prática no Equador, não é a prática no Uruguai, não é a prática no Brasil. É só aqui no Brasil que a gente vive essa temperatura política de baixa tensão por parte da dita centro-esquerda, enquanto a extrema-direita está com o pé no acelerador, né? Correlação de forças não é algo escrito, esculpido em pedra nenhuma, correlação de forças é uma dinâmica social que está aí, a extrema-direita, gente, não existia como força relevante no Brasil até 10 anos atrás. Em 2013, a extrema-direita não tinha relevância nenhuma, 2012, 2010, eles construíram a relevância, portanto, a correlação de forças é algo mutável e vamos combinar, né? Vamos aprender com o nosso campo e não com o outro? Vamos aprender com o Chaves, com o Fidel, com agora o Gustavo Alpetro? Tem que ir para a TV, gente, tem que fazer rede de fazer o combate ideológico e não é fazer rede para o presidente Lula ficar elogiando Eduardo Leite e dizer que é o momento de união nacional, amor, não, é para fazer o combate política ideológica, entendeu? É para apontar o dedo, é para fazer um projeto de país. Bom, mas essas mistificações, elas vão se entranhando e vão se entranhando em vastas áreas da esquerda brasileira. Este discurso, que é um discurso, isso não é fake news, é mentira, de que o Estado brasileiro está quebrado, de que não tem dinheiro, nós estamos escutando desde a crise da dívida dos anos 80. Então, a gente escuta Globo, Folha, Estadão, Zero Hora, RBS, todo mundo desde os anos 80 dizendo que o Estado está quebrado. Aí nós escutamos o ministro da Fazenda, para o Esquisto com o Normelis, ministro da Fazenda em 85, o Estado está quebrado. O Funaro mudou um pouquinho a coisa. Bresser Pereira, o Estado está quebrado. Maílson da Nóbrega, o Estado está quebrado. Zélia Cardoso de Mero, o Estado está quebrado. Marcílio, quebrado. Gustavo Krause, lá já em 92, quebrado. Eliseu Rezende, está quebrado. Fernando Henrique Cardoso, está quebrado. Ray Cooper, quebrado. Ciro Gomes, um pouco diferente. Malan, está quebrado. Palotti, está quebrado. Guido Mantega, ali com alguma diferença. Bernardo Apim, Terilo, está quebrado. Joaquim Levy, quebradíssimo. Nelson Barbosa, quebrado. Henrique Meirelles, quebrado. Eduardo Guadier, quebrado. Paulo Guedes, quebrado. Fernando Haddad, quebrado. Também não há quem a gente, as pessoas acabam se convencendo de que, de fato, o Estado está quebrado. E isso vai ganhando a opinião da base político-social da própria esquerda. Então, se ouve a esquerda dizer que o Estado está quebrado. Ou gente que se diz de esquerda ou que foi de esquerda dizendo que o Estado está quebrado e que tem que fazer déficit zero. Então, e não entendendo, Mauro, justamente como é que se muda a correlação de forças. Porque, veja, a política fiscal expansionista, investimento público massivo, geração de emprego, fortalecimento de políticas públicas, é uma chave para você aumentar a popularidade, para você conseguir mobilizar, para você conseguir encantar, desde o ponto de vista de bases sociais do governo e fazer reserva de forças para altas lutas mais avançadas. Então, a ideia de que vamos governar com austeridade, veja, governar com austeridade significa fazer um governo de baixa tensão e, consequentemente, na defensiva nos próximos quatro anos, assim, quatro, não, né? Dois anos e meio que é que resta do governo. Isso, veja, gente, em 2026, já adiantando, viu, previsãozinha aqui, o discurso democracia contra o fascismo não vai colar. Não vai. Como não colou em 2018, só lembrando, viu, como não colou em 2018. Então... Colou a presa, né? Colou a presa e não colou esse discurso. Exatamente. Então, eu acho assim, acho que eu não preciso aprender com a história brasileira, a gente precisa fazer um debate sério, a gente precisa aceitar o Mauro Lopes, meu querido camarada. Eu destaquei isso na conversa, inclusive, com o Zé Adseu e com a Rita Coitinho, que era a tragédia do Rio Grande do Sul, ela colocou água no chope da proposta que o Fernando Haddad e a Simone Tabeti levantaram de congelar as aposentadorias. Vamos lá, gente. O Braulio Borges, o Haddad divulgou um texto dele defendendo congelar as aposentadorias, desindexar a aposentadoria do salário mínimo e só repor a inflação, ou seja, congelar em termos reais. A Simone Tabeti defende o mesmo. Aí, dois dias depois da declaração da Simone Tabeti, começam as grandes enchentes no Rio Grande do Sul. E aí, como o tema Rio Grande do Sul centralizou as atenções, isso acabou meio que colocando nas sombras a proposta reacionária levantada pelo Simone Tabeti e pelo Fernando Haddad. A gente teve, a tragédia do Rio Grande do Sul, inclusive, salvou a gente com um avanço disso. Mas assim, eles queriam, gente, pelo amor de Deus, em ano de eleição, eles queriam em ano de eleição, ter uma porrada de cidade no Brasil que vive de aposentadoria rural e de emprego público de prefeitura e transferência de estados e da União. Eles queriam, em ano de eleição, atacar a aposentadoria de 23 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Nem o político mais reacionário do União Brasil, do PSD, do republicano, do progressista, vai ter coragem de ano de eleição, está falando em congelar a aposentadoria de trabalhador. E aí tem gente que vem dizer que o Jônio de Manoel que é sonhador. Sabe? Então assim, passou da hora da gente levantar um fora Haddad, viu gente? Assim, já deu, já deu. Me parece que esse momento agora mais recente da dupla econômica, Haddad e Tebbit, que a Simone Tebbit estava meio nas profundezas. Ao contrário, até os momentos que ela aparecia, ela vinha aparecendo à esquerda do Haddad, inclusive, em alguns momentos. E agora ele emergiu. Me parece muito interessante esse movimento, dramático, mas interessante, que assim, a Simone Tebbit pegou o bastão do ponte para o futuro e ela está deixando patente que o programa econômico da equipe econômica dela e do Haddad é, na verdade, o prosseguimento da ponte para o futuro do Michel Temer. Ela é do mesmo partido do Michel Temer, ela apoiou a derrubada da Dilma. Ponte para o futuro, vamos lembrar, foi o programa econômico que esteve à frente da derrubada da Dilma e que está sendo implementado hoje, cada vez mais, com alguns senões aqui e ali, vai fazer lá um pouco de Bolsa Família, vai fazer um pouco de a Casa Popular e tal, mas no essencial é o ponte para o futuro, não é, João? Não, sim, tem gente que fala que o governo não tem projeto, tem projeto, é o projeto até a ponte para o futuro, é isso que está sendo tocado, claro, com algumas contradições, com alguns, como você disse, alguns senões, alguma coisa não aqui e tal, mas que está avançando e que assim, isso vai ser uma tragédia porque dentro de outras coisas é um projeto que fortalece a hegemonia do grande capital e é um projeto que para ser definido pela esquerda, ela se baseia, Mauro, em mentiras, por exemplo, ontem eu lancei um vídeo no meu canal falando sobre essa questão do emprego, porque há duas semanas atrás tinha um debate tosquíssimo dizendo que o Brasil estava próximo do plano emprego, quando você para para ver as estatísticas, as estatísticas do IBGE e aqui vai nenhuma crítica ao órgão em si, que é um órgão muito sério, muito profissional, com pessoas competentíssimas trabalhando lá, mas as estatísticas de trabalhadores ocupados, essa conta de trabalhadores ocupados entra quase tudo, viu gente? Assim, então você tiver um trabalho intermitente de poucas horas, você entra na conta de ocupados, você tiver um trabalho para o MEI, entra na conta de ocupados, o que você imaginar, quando você vai até compoldado, é você junta desalentados, que são pessoas que querem trabalho, mas que na semana da pesquisa não estavam procurando, porque não estavam conseguindo achar, você junta pessoas que têm horas insuficientes de trabalho para garantir o mínimo de sobrevivência, você junta pessoas da informalidade, você junta trabalhadores por conta própria, não sei o que, o Brasil, 50% da força do trabalho, gente, está sem emprego formal, assim, esse nível de desemprego, 7,9%, isso não é verdade, gente, pelo amor de Deus, 60% da população brasileira ganha de zero a um salário mínimo, isso não é verdade, porque tem um discurso, o Renato Azevedo agora virou guru de uma parte do campo progressista, o Renato Azevedo fica repetindo essa narrativa de que, por causa do bolsonarismo, por causa das fake news, há uma dissonância entre a economia e a popularidade do governo, então o país está próximo do plano de emprego, mas a popularidade do governo não acompanha, se não é verdade, se 50% da força do trabalho está em trabalho informal, tem como característica média, além dos baixíssimos salários, Mauro, 14, 15 horas de trabalho diário, sabe, então assim, vamos fazer um debate sério sobre o que está acontecendo no Brasil. vamos continuar nesse debate, mas virando a página para uma outra dimensão, é um tema que eu venho prometendo já, falar, o Jones Maniel vai vir, nós vamos conversar nesse assunto, eu já toquei aqui e ali nesse assunto, mas eu queria conversar contigo, nós, a gente vem tematizando, esporadicamente, mas vem tematizando no Fórum Café, há uma questão crucial, que é os governos estaduais do PT, e mostrando como os governos estaduais do PT cada dia menos são diferentes, por exemplo, do governo Tarcísio, um exemplo mais gritante é o exemplo da Bahia, não é só Tarcísio, é do Cláudio Castro também, a Bahia hoje é a líder no assassinato de jovens pretos no Brasil, depois de, estamos no quinto governo seguido do PT, é o estado que mais mata jovens negros, em que a polícia mais mata no Brasil, é a Bahia, mas não é só isso, a gente já falou aqui, a Bahia é o estado que mais desmata o cerrado no país, então eu tenho falado várias coisas, agora tem uma coisa que surgiu com muita força, que é o Piauí, estado do Elen, e de um jovem, um jovem velho, eu acho que eu sou um velho jovem, esse aí é um jovem velho, que é o Rafael Fontes, que é o governador do Piauí, e o que está acontecendo lá, é que o Piauí está lá, pobre Piauí, eu conheço o Piauí, meu filho mora lá, estou sempre em Parnaíba, mas pobre Piauí, que o Brasil não vê, o que está acontecendo lá, é inacreditável, a gente fica aqui malhando o Tarcísio, toda semana, por causa da privatização da Sabesp, o Rafael Fontes, o governador do PT do Piauí, está privatizando a AG PISA, que é a Sabesp de lá, igualzinho o Tarcísio, sem tirar nem pôr, e o processo lá, e o processo lá, ao longo dos governos do PT, do Wellington e dele agora, tem sido o mesmo do que fez o Dória, do que está fazendo o Tarcísio, que foi ir fragilizando a Sabesp para poder privatizar, a mesma coisa a AG PISA, tem mais, a gente fica aqui pegando no pé, toda a esquerda adora xingar a Tabata, a mulher do Lehmann, ela é a porta-voz do Lehmann, ela é o Lehmann, e a gente xinga, e a gente demoniza, e a gente execra a Tabata Amaral por conta disso, pois bem, sabe quem é que manda na educação no Piauí? Ele, Jorge Paulo Lehmann, não sou eu que estou dizendo isso, olha isso aqui em janeiro do ano passado, quando ele tinha acabado de tomar posse, vocês não acreditam, não acreditam, mas é isso aí, o governo, a educação no Piauí, hoje está entregue para a Fundação Lehmann e para o Instituto Unibanco, é incrível, não, não sou eu que estou acusando, olha aqui o governador falando, ele foi lá puxar o taco do Lehmann, nesse evento aí, olha lá. Prazer de encontrar aqui na Escola de Governo de Oxford, em parceria com a Fundação Lehmann, está aqui o próprio Jorge Paulo Lehmann, esse grande empreendedor brasileiro, e que é o entusiasta da educação e da formação de líderes, e pelo prazer de estar junto, com ele aprendendo aqui com esse evento maravilhoso aqui na escola. Não é isso? Eu estou muito satisfeito de saber que no Piauí, agora ele tem um governador focado na educação, entende a educação, acho que a educação é o assunto mais importante para o Brasil, o Rio Grande, e o Piauí pode nos mostrar como é que as coisas devem ser feitas. Estamos entusiasmados e aproveitando aqui os conhecimentos da Fundação Lehmann, que tem feito um belo trabalho no Brasil, é isso aí, Piauí Educação, junto com a Fundação Lehmann. Meu Deus do céu, é isso, gente, pelo amor de Deus, esse cara, ó, quem não sabe, esse Jorge Paulo Lama é o dono da Americanas, né, que é a maior quebra fraudulenta da história do capitalismo. Mas não é só o Jorge Emanuel, esse que está aqui do meu lado, aqui, ó, do meu lado, ele falou de um outro aspecto do Piauí, eu estive lá em Parnaíba agora e vi que é isso mesmo, tá? O que está acontecendo no Piauí do ponto de vista ambiental, depois da Bahia, o estado que mais devasta o cerrado, no tal do Mato Piba, é exatamente o Piauí. Olha aqui o que este, que está aqui do meu lado, fala, tem denunciado sobre a questão ambiental no Piauí. O governador do Piauí quer aprovar uma contra-reforma ambiental que diz o seguinte, caso o licenciamento ambiental de uma obra, de uma empresa, esteja demorando muito, a secretaria vai dar o licenciamento compulsório. E aí, cada empresário pode alegar que, por exemplo, o trâmite para o licenciamento ambiental está sendo muito demorado e requerer um licenciamento compulsório da secretaria do governo e acabou. É o fim do licenciamento ambiental. Então, na prática, você vai criar um mecanismo que dá para todas as obras do Piauí acontecerem sem licenciamento ambiental. É o fim de qualquer nível de proteção ambiental do ponto de vista institucional. Vocês entendem a gravidade disso? É pior que o Rio Grande do Sul. Pior. Então, olha, a questão ambiental, a questão educacional e a questão das águas de esgotos, portanto, da privatização do Piauí. Jones, você é governo de esquerda, centro-esquerda, de centro? Vamos lá, vamos lá, Mauro. Só complementando algumas informações sobre a questão educacional, além de entregar a educação do Piauí não só para a Fundação Lema, Mauro, como também para a Fundação Unibanco, isso é importante. A Fundação Unibanco está lá em todo canto. O governador, o Rafael Fonteles, ele vem massacrando, tal como o anterior, vem massacrando também a educação estadual superior. A UESP, por exemplo, teve uma greve recente, salários defasados, infraestrutura precária, a falta de assistência estudantil, assim, uma situação de terra arrasada na educação superior estadual. Lembrando que o Rafael Fonteles, ele é empresário da educação privada, ele é dono de uma faculdade privada, é um cara sem histórico nenhum de militância, virou candidato porque é filho do José Nazareno Cardeal Fonteles, que é fundador do PT, ex-deputado federal, figura histórica, então é um famoso quem indique, ele sai do mercado privado diretamente para a cadeira do governo do Estado, praticamente, e vem sucateando a educação pública, vem promovendo uma contra-reforma ambiental que talvez seja uma das mais brutais do Brasil. Eu não vou afirmar com certeza que é a mais brutal, eu precisaria estudar com atenção o que vem sendo aprovado no Centro-Oeste do ponto de vista de contra-reformas ambientais, mas veja, o que o Rafael Fonteles está avançando, ele, na prática, quer acabar com o licenciamento ambiental, então toda empresa pode alegar que frente à demora do processo de licenciamento sobre supostos prejuízos de financeiros pode requerer licenciamento compulsório e ser atendido e, preste atenção, isso é muito importante, desconto de até 55% em multas ambientais, desconto de até 95% em multas ambientais, na prática, acabar com a multa ambiental e você pode cancelar muitas ambientais, então vamos imaginar que você começou em empreendimento sem licenciamento ambiental, aí você chega e é multado, se você dá entrada no licenciamento ambiental depois que começou o empreendimento, depois que desmatou, depois que poluiu, depois que derrubou, você, ao dar entrada no licenciamento ambiental, você tem a multa perdoada, então na prática, e aí veja, aí você tem a multa perdoada e se o licenciamento estiver demorando, você pode requerer o licenciamento compulsório, então na prática o que ele está fazendo é dizer assim, acabou, proteção ambiental no Piauí, aqui você pode desmatar, você pode poluir, você pode tocar fogo, você pode derrubar que você não vai pagar multa e aqui você pode imaginar o empreendimento que você quiser que aqui não tem proteção ambiental, no litoral do Piauí, Mau, está tendo vários casos inclusive de milícias, é isso mesmo, milícias armadas que estão tomando terras de poceiros e aí conseguem legalizar inclusive essas terras roubadas e depois vender, especular, você tem um agravamento do conflito pela terra e o governo do estado simplesmente, quando não é cúmplice, já teve figuras do governo do estado denunciados, investigados em alguns casos da polícia federal, a Serra Vermelha é um parque ecológico muito importante do Piauí, de mais de 90 hectares, está sendo destruída, inclusive o governador Rafael Fonteles entrou em contradição com o governo federal, com o Ministério do Meio Ambiente, com o ICMBio, porque o governador não quer para a área de preservação ambiental, ele quer para a área de madeireira, ele quer para a área de mineração e ele quer para a área de produção de soja, sabe gente? Então assim, a gente está falando de um governo que é um governo hiperreacional, que toda a agenda da direita, por exemplo, no Sudeste Brasileiro, de desregulamentação ambiental, de privatização, de entregar os serviços públicos para entidades privadas, de atacar a educação, de não se preocupar com garantir a elevação das condições de renda da população trabalhadora. O governador, ele criou uma secretaria de digitalização, inteligência artificial, dando ar de modernidade, mas ele fala diretamente no discurso de criação da secretaria, Mauro, que ele está seguindo a recomendação do FMI do Banco Mundial. Assim, o nível de sabugice é um imperialismo inacreditável. E aí, há um problema no Brasil, historicamente, que é um problema de hiperconcentração da produção e circulação de notícias no Sudeste Brasileiro. brasileiro. O que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo é tema nacional. O que acontece fora não é tão nacional assim. No caso do Nordeste... Essa notícia sobre a privatação da Gepisa, quem tem dado é o Marco Zero, o conteúdo aí de Pernambuco, aqui na mídia do Sudeste. Nem na Progressista tem. Que fez uma parceria com várias mídias do Nordeste, tem uma mídia do Piauí que é Ocorre Diário, que vem divulgando muito o que vem acontecendo no Piauí. Aí o Marco Zero que tem mais visibilidade, é mais consolidado e vai e república, e tal. E aí veja, o Piauí é uma situação trágica, é um estado que também vem de vários e vários governos ditos progressistas, é o estado do Wellington Dias e esse é um governo reacionário e há um elemento de cinismo muito forte que é, você entra no site do PT, tem mais de 30 matérias contra a privatização da Sabesp. Você entra no site do próprio PT e vai ver lá a Gepisa, não tem nada. Não tem nada. E aí o Piauí é um dos estados que tem avançado como nunca a produção de soja, o desmatamento, a degradação de biomas, desertificação, poluição de rios, mananciais. Eu não vou lembrar agora de cabeça, Mauro, mas na Serra Vermelha tem um manancial que é conectado com o nascente do Rio São Francisco, com a Quifera Guarani, com um bocado de coisa e que o governador, foda-se, ele quer madeireira. Ele não quer praza velha, ele quer madeireira. E acabou, sabe? Então é uma tragédia. A tragédia é um governo ruim, é um governo reacionário, é um governo direitista, é um governo liberal e aí cria-se um pacto de silêncio, porque na matéria do Marco Zero Conteúdo, por exemplo, o senador Humberto Costa é questionado sobre isso, né? O senador Humberto Costa quer de Pernambuco, que é uma figura central no governo Lula. O senador fala assim, ah, não, eu não estou acompanhando a conjuntura do Piauí, eu não consigo dar opinião, não. Senador Humberto Costa, meu conterrâneo querido, vem cá, você precisa ser doutor do Piauí para ser contra a privatização da empresa pública de águas e esgotos. Aí tem alguns liberais, Mauro, que falam assim, ah, mas a cobertura de água e esgoto no Piauí é muito baixa, só 30% da população tem acesso a saneamento básico, por exemplo. Não, é verdade, tem um problema grave, mas esse problema grave não vai ser resolvido com a privatização. Dado que investimento e universalização em saneamento básico tem como pressuposto um investimento grande de longo prazo com retorno potencial de lucro muito baixo, é o tipo, é o típico investimento, se alguém consegue fazer é a esfera pública, isso por um lado. Por outro lado, a privatização, a tendência, quando você privatiza um serviço monopolista, e aí serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto, é por essência um serviço monopolista. A privatização do serviço monopolista tem como consequência o seguinte, a empresa vai ser voltada exclusivamente para aumentar a taxa de lucro. se aumenta a taxa de lucro no serviço monopolista de duas formas, ou você reduz brutalmente custos, o que implica cortar pessoal, reduzir manutenção, reduzir segurança e etc., ou você reduz brutalmente custos, ou você aumenta brutalmente a tarifa, ou os dois ao mesmo tempo. Não existe outra forma, gente, pelo amor de Deus, não existe outra forma milagrosa de um serviço monopolista você aumentar constantemente a taxa de lucro. É isso. O que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, é um clássico exemplo de um serviço que para aumentar a taxa de lucro se reduziu brutalmente o custo demitindo funcionários, acabando com manutenção, reduzindo padrões de qualidade, por aí vai, para majorar a taxa de lucro. É o que vai acontecer no Piauí, então não vai ter investimento nenhum para universalizar a cobertura de tratamento de esgoto, nem o fornecimento de água potável. O serviço vai piorar, vai ficar mais caro, vai atender cada vez menos pessoas e vai servir só para transferir milhões de reais de um povo pobre e sofrido para o bolso de meia dúzia de empresário privado com o apoio total do PT. E aí eu vi alguém no chat dizendo assim, ah, ele é infiltrado no PT, veja. Ele não é infiltrado no PT, ele é petista. Vamos lá. O meu querido amigo Valério Arcari, certa vez, fazendo um debate, ele disse assim, ah, o PT com todos os problemas, o PT não é um partido que abre espaço para a burguesia, não tem burgueses, grandes empresários sendo candidatos no partido. Valério, isso não é verdade. O Rafael Fontelli, ele é um grande empresário da educação privada, virou candidato do partido, é governador e vem fazendo um governo privatista e tanto não é um problema para o PT ter grandes empresários como figuras proeminentes, como ninguém fala nada, ninguém debate nada sobre o tema, percebe? Então assim, a situação do Piauí é extremamente trágica, Mauro, extremamente trágica. E a gente teve o ciclo da privatação da distribuição de energia elétrica que a gente vê no que deu, a gente vê a Enel desgraçando São Paulo, a Equatorial desgraçando o Rio Grande do Sul, no Piauí é também a Equatorial, mas como o nível de renda do Piauí é muito inferior, por exemplo, ao nível de renda média do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, o que está acontecendo no Piauí? É o que você falou, você tem uma queda de qualidade e um aumento do preço. O Piauí é o estado em que mais se corta energia elétrica, as pessoas simplesmente vão sem luz em casa porque não conseguem pagar, não conseguem pagar. Não é só lá, em São Paulo, tem uma amiga em São Paulo que de vez em quando tem que socorrer a ela que ganha um salário muito baixo porque ela fala, estou com dois meses de atraso, vão vir aqui cortar luz, a gente ajuda, mas evidente isso aí não é solução nenhuma. Se a minha amiga é assim, você imagina quantas milhões de pessoas que a minha amiga estão nessa situação em São Paulo que tem que correr atrás na hora, só paga a luz na hora que vai cortar arrumando dinheiro de algum jeito ou de outro. Esse é o cenário do país. Bom, vamos lá, quero encerrar com mais um tema com o João Desmanoel. Deixa eu ficar grandão aqui, o João Desmanoel pequenininho porque eu quero mostrar algo aqui. Quanto você mede, João Desmanoel, sua altura? É 1,85. Nossa, o cara é gigante, eu meço 1,81, achava que ele não era tão o nosso, o cara é um gigante. Então, tá aqui, eu fiquei maior, mas ele é bem maior do que eu, eu meço 1,81. Você lançou esse livro aqui, recebi, tô lendo, é muito interessante, inclusive, do ponto de vista do design do livro, o título que a gente vê deitando assim é Reflexões sobre o Socialismo e Revolução no Século XX. Mas aí você abre o livro e tem, na verdade, um outro título, Jones Manoel, aqui, outro título, A Batalha pela Memória. Achei muito interessante, tô lendo, Jones, é um livro no qual você passeia, você navega por vários momentos da história, deixa eu diminuir aqui para a gente ficar do mesmo tamanho, sobre vários momentos da história. Então, você vai tratar do anticomunismo e o fantasma do neostalinismo, a questão Stalin na obra de Domenico Losurgo, Guerra é Política, o pacto de não agressão germano-soviético na Segunda Guerra Mundial e o revisionismo histórico, socialismo democrático ou capitulação ideológica, Segunda Morte de Rosa Luxemburgo, considerações sobre a obra de Mao Zedong, para o Jones, ele é Mao Zedong, para mim, continua sendo Mao Zedong, essa mudança lá, mudar Pequim para Beijing, não consegui entrar nessa, Lênin, a ruptura anticolonial do comunismo e o marxismo africano, liberdade, igualdade e fraternidade, a outra história dos comunistas no século XX e você vai terminar com a questão dos Estados Unidos, nas entranhas do monstro antirracismo revolucionário nos Estados Unidos, é um passeio de um livro raro, hoje, um livro de alguém que se reivindica comunista, comunista, tem um trechinho que eu separei e aí vou te entregar para você eventualmente falar sobre este capítulo, mas falar sobre o livro geral, para nós dizer sobre a Rosa Luxemburgo. Aí você vai falar do livro dela, Reforma ou Revolução, e se diz assim, na página 111, já no prefácio do livro, Rosa defende que não existe uma dicotomia entre Reforma e Revolução, em vez disso, a primeira, Reforma, é um meio de preparar as condições para a segunda, a Revolução, treinando o proletariado para a luta e o exercício do poder. E aí é uma citação dela que existe para a social-democracia, naquela época da Rosa Luxemburgo, a social-democracia é o equivalente aos comunistas, ela foi se degradando depois disso. Existe para a social-democracia um laço indissolúvel entre reformas sociais e a Revolução, sendo a luta pelas reformas o meio, mas a Revolução social o fim. É sintomático que a autora aponte este fim como a conquista do poder político e a supressão do assalariado. Priso a palavra conquista, entre aspas, que você está tomando dela, porque ela não só é uma expressão, mas tem sentido político e teórico indicando que o proletariado só alcança o poder por meio de uma ruptura. Está aqui Jones Manuel. O que é esse livro, Jones? E obrigado por ter enviado aqui, estou lendo, estou saboreando e gostou. Mauro, esse livro ele é fruto de dez anos de estudos, assim. Quando eu virei comunista, eu desde sempre tive que lidar com essa... Eu nasci em 1990, né? Então, o muro estava caindo e eu estava nascendo. E aí, quando eu virei comunista, tive que lidar desde sempre com a questão, tá, e o século XX? E a União Soviética? E Stalin? Além da China e Cuba e o muro de Berlim e a Alemanha Oriental. E eu nunca me convenci dessa história, Mauro, nunca fez sentido para mim a ideia de que tudo que aconteceu no século XX deu errado, mas a gente é comunista porque a gente tem que voltar a Marx, a gente tem que ler melhor Marx, a gente tem que defender o marxismo que não foi contaminado pela experiência histórica. Desde que eu comecei a minha militância, fazer um balanço sobre a história do movimento comunista sempre foi uma questão, porque, para mim, se eu acredito que tudo que o movimento comunista fez na história foi só desgraça, não faz sentido ser comunista hoje. Porque uma coisa é você ser derrotado ainda que em um processo pontuado de vitórias, né? E aí você tenta de novo. Outra coisa é você acreditar que todas as vezes que a gente tomou o poder, a gente só fez barbárie, desgraça, miséria e tragédia. Aí, meu amigo, se é essa a narrativa dominante, se ela é verdadeira, não faz sentido mais ser comunista. Então, lá em 2012, Mauro, eu criei um blog e comecei a escrever sobre o tema, comecei a debater sobre o tema e passei dez anos da minha vida muito voltado a estudar, né? A temática, a ler tudo que você pode imaginar dos debates sobre a história da União Soviética, da dispariência socialista no século XX, debates sobre transição socialista. esse livro, ele junta textos que eu escrevi nos últimos quatro anos, que foram reformulados, reescritos, além de textos inéditos, e é uma espécie de acerto de contas, né? Tudo que eu estudei nos últimos dez anos para chegar a essa síntese de um novo paradigma de análise do que são as experiências socialistas, do que foram as experiências socialistas do século XX. O que eu me proponho a fazer, seguindo muito a trilha de vários autores, como o Domenico Lossurdo, de um lado, o Michael Parente, dos Estados Unidos, o James Petras, o V.J. Prachat e vários outros marxistas pelo mundo afora, é dizer assim, ó, temos erros e problemas nas experiências socialistas do século XX, precisamos estudá-las seriamente, fazer uma autocrítica, mas não é verdade que foi tudo uma tragédia, foi tudo um horror, que tudo precisa ser renegado, e a gente precisa compreender que a memória que foi construída sobre o século XX é necessariamente uma memória dos vencedores da Guerra Fria, portanto, é uma memória enviesada de liberalismo e de anticomunismo e que fazer uma verdadeira autocrítica não é aceitar essa narrativa dos vencedores da Guerra Fria, é, na verdade, combatê-la e construir uma memória, um balanço histórico verdadeiramente revolucionário sobre o que foi o século XX. Aliado a isso, inevitavelmente, eu acabo, dentro desse debate, de fazer uma espécie de revisionismo histórico do bem revolucionário, de rever o consenso histórico do século XX, fazer um debate também com várias correntes e tradições marxistas que, ao meu ver, acabam aderindo a esse balanço histórico da classe dominante. exemplo clássico disso é a corrente troctista. Inclusive, eu cito o Valério Arcaro em algum momento do livro e aí faço um debate, uma crítica com a corrente troctista e um debate, uma crítica com a corrente que se convencionou chamar de socialismo democrático. Um debate muito qualificado, muito respeitoso, chamando a ideia de que, aceitar o balanço dos dominantes, da classe dominante sobre o século XX e tentar ocupar esse balanço à esquerda que, assim, é verdade. Por exemplo, a ideia do socialismo democrático, o pressuposto é aceitar a narrativa da Guerra Fria, então, por exemplo, abraçar teorias de Hannah Arendt com totalitarismo e dizer é verdade, foi tudo um horror, uma tragédia, uma barbárie, totalitarismo, mas nós somos diferentes porque democráticos. Nosso socialismo é democrático, nosso socialismo é com liberdade, nosso socialismo é amarelo, não tem foice e o martelo. Isso pode até ficar bom em alguns ciclos limitados, mas do ponto de vista de balanço histórico não teve eficácia para trazer de volta o debate socialista na ordem do dia, não só no Brasil como no mundo inteiro. Então, é um debate, é um livro que marca uma passagem de uma fase de estudos minha, estava muito voltado para a história das experiências socialistas fora do Brasil, eu virei minha chave de estudos para a realidade brasileira, então estou em um novo momento de estudo, de produção, de reflexão, então marca essa virada de chave e ao mesmo tempo se propõe a estabelecer um paradigma do que é uma análise materialista e revolucionária sobre o nosso balanço histórico de atuação no século XX. Eu acho que vocês vão gostar, o projeto gráfico é da Caterine, ficou muito bom, o livro está maravilhoso e aí eu espero que todo mundo leia, enfim, debata, faça crítica, vamos para a polêmica, que esse é o grande objetivo, é estigar o debate, estigar a batalha das ideias. Caterine Calonhomus, é um design da Capa. O nome do grego de pronunciar é difícil, mas é por aí mesmo, é Caterine. A orelha do livro é feito por alguém que tem vindo aqui de maneira regular, que é o Pedro Marim, grande teórico, ele é o editor da revista Ópera, que está lá, enfiada no portal do Ópera Mundi, grande figura, especialista na questão militar brasileira, muito jovem, muito... tem uma juventude porreta de esquerda no país. E ele foi lançado, o lançamento conjunto das editoras Cultura e Baioneta. Então, imagino, né, Jones, quem quiser comprar, é só entrar no site da Baioneta ou da Ruptura e conseguir comprar à distância, né? Isso, isso. E aí, já já está chegando um carregamento de livros para mim em Recife, então, nas próximas semanas, vai dar para comprar comigo também em Recife. Pessoalmente, vou virar caixeiro viajante e vou andar com a livro para ir para o Recife. Tem programação de lançamentos do livro, Jones? A gente fez um lançamento agora em São Paulo, no Aljaniá, estava na mesa o Breno Altman. Eu estou voltando para São Paulo agora dia 29 e aí vou... estou organizando os lançamentos também em São Paulo, provavelmente vamos tentar fazer na PUC de São Paulo e ver se é possível fazer ainda na UFABC e depois, quem sabe, Campinas. E voltando de São Paulo, a gente começa um giro de lançamentos pelo Nordeste e aí faz Recife, Alagoas e espero ir em seguida para o Ceará e por aí vai. Venha para Brasília, ó. Rapaz, eu preciso muito para Brasília, só que está faltando um convite. Atenção, povo de Brasília, sindicatos, movimentos. Arruma uma atividade para ir para Brasília para fazer o lançamento do livro aí. Faz muito tempo que eu não vou. Pronto, fechou. comentário do Zezito de Oliveira, você falou do Nordeste, ele que é um grande camarada lá do Sergipe, de Aracaju. Assustador, se o PT não aprender com a social-democracia europeia, a extrema-direita volta, contudo, é um pouco sinalização que o Jones fez, outros têm feito aqui no Fórum Café. Jones, valeu, maravilha, uma hora de conversa boa contigo, é sempre um aprendizado falar com você, a gente volta daqui a uma semana, duas, qualquer momento, Jones Manoel aqui, a Célia, eu sabia, Célia Soares, ela é daqui do Distrito Federal, ela já falou, vou tentar pelos sindicatos dos professores, Célia, ela tem meu, você tem meu WhatsApp, vamos conversar, a gente articula, vale a pena trazer Jones Manoel aqui para Brasília, vamos tentar essa articulação, tem também os sindicatos bancários aqui, tem gente que dá para mobilizar. Valeu. Paulo, um prazer, muito bom conversar contigo, e aí deixar um abraço para todo o público da Fórum e até a próxima, gente. Valeu, abração, até a próxima. Obrigado.